Oh my god! Eu gosto, hein? Caixão de areia! Terro de areia! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? O que disseste, cachorro-jupetão? O que disseste, cachorro-jupetão? Oh! 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 Atacuado! Atacuado! I know you somewhere, somewhere Calma aí, paisão! Caixão de areia! O bicho é bom mesmo, pô! O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça! Oh! Oh! O que disseste, cachorro-jupetão? Calma aí, paisão! Do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra me enquebrar uma mesa é bem facinho! Cê esqueceu que sou eu aqui, né? Agora o pau vai dourar! Entendeu?